Vocês já estão olhando aqui os ingredientes, certo? Vocês vão ter 10 segundos pra pegar os ingredientes. 10 segundos? Meu amigo é um fã. É os três ao mesmo tempo. É a gritaria. A gente vai avaliar em três quesitos. Costo, apresentação e finalização. Alguma dica pra gente aí, você que manda tudo aí... Cozinhar, essa parada... Bom, se eu fosse dar dica, não era uma competição, né? Caralho, você é bravo, pô. Isso é inglês, hein? Não, 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 não. Acabou. E aí